Ultimamente ando matando até cachorra grito E a plateia aplaudindo e pedindo bicho Nas refeições uma cachaça e às vezes um palito E a plateia aplaudindo e pedindo bicho Ando tão mal que ando dando nó em pingo d'água Só mata a sede quando eu choro um pouco a minha mágoa Mas a plateia ainda aplaude, ainda pede bicho A plateia só deseja ser feliz A plateia ainda aplaude, ainda pede bicho A plateia só deseja ser feliz Te vira, bota um sorriso nos lábios De tanto andar na corda bamba eu sou equilibrista E a plateia aplaudindo e pedindo bicho Equilibrando a vida e a morte eu sou malabarista E a plateia aplaudindo e pedindo bicho Mas não me queixo dessa sorte eu sou um comodista E já me chamam por aí de verdadeiro artista Pois a plateia ainda aplaude, ainda pede bicho A plateia só deseja ser feliz A plateia ainda aplaude, ainda pede bicho A plateia só deseja ser feliz A plateia ainda aplaude, ainda pede bicho A plateia só deseja ser feliz A plateia ainda aplaude, ainda pede bicho A plateia ainda aplaude, ainda pede bicho Amém.